Eu trago o coletor menstrual descartável, como o nome diz descartável, usou, jogou fora. Então, ele é um anel de plástico, tem um saquinho, ele é hipoalergênico e ele pode durar até 12 horas dentro da vagina. O que ele não é? Ele não é um método contraceptivo e ele não protege de doenças sexualmente transmissíveis. E o bacana desse coletor descartável é que você pode ter relação sexual com ele e ele é de tamanho único. Então, você faz o 8, você vai introduzindo a vagina de cima para baixo e vai colocar bem dentro da vagina. Vai empurrar com o dedinho, o anel vaginal vai ficar bem perto do colo uterino e o sangue vai ficar coletado nesse copinho. Você pode usar no seu período todo menstrual, claro, a troca dele vai depender do fluxo que você tem e ele não incomoda, gente.